Fala aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, como sempre, no vídeo de hoje, 5 ações baratas para o longo prazo. Aliás, eu sempre deixo claro para vocês aqui que investir em ações, na minha opinião, é longo prazo, não tem jeito. Então, que tipo de ação que eu, Badu, hoje invisto para a minha aposentadoria? Todas. E eu acho que você também investe em todas as ações pensando nisso, né? Ninguém vai investir em nada achando que vai perder dinheiro. Aliás, comenta aqui embaixo qual que é a ação que você considera a melhor oportunidade da Bolsa hoje. Eu quero um nome e um código aqui. Fala comigo nos comentários. Eu tenho empresas que são de crescimento, empresas que pagam bons dividendos, umas mais arriscadas, outras mais seguras, é claro, mas em todas elas eu invisto visando ganhar dinheiro. Seja com dividendos, com ganho de capital. Eu quero é acumular patrimônio e me aposentar mais tranquilo. É isso, simplesmente isso. Quem ainda tem um horizonte maior de tempo para investir pode correr um pouco mais de risco. Já quem já tem patrimônio suficiente ali, tem menos tempo para investir, quer viver de renda desses investimentos, certamente vai buscar uma carteira mais segura, com mais empresas ali sólidas, pagadoras de dividendos, fundos imobiliários também. Então, essas 5 empresas aqui que eu vou falar no vídeo são ações que eu considero baratas e que faz sentido para mim carregar no longo prazo. E no final do vídeo eu vou falar sobre uma small cap de crescimento que eu venho investindo. Acredito muito no longo prazo nessa empresa, potencial de valorização, crescimento. Então, fique nesse vídeo até o final. É uma empresa que tem uma boa avenida de crescimento pela frente. Acredito muito nela. Dá uma segurada aí que já já eu vou falar qual é. Lembrando que nenhuma dessas ações aqui é uma recomendação de investimento, de compra ou de venda. Eu não estou aqui para fazer recomendação para vocês, sim, para compartilhar conteúdo, informação de qualidade e dar a minha opinião, que você tem todo o direito de discordar. O debate saudável é sempre muito interessante. A Bolsa está sofrendo, está apanhando, está caindo. Mas, como diz o Warren Buffett, a volatilidade dos mercados é a maior aliada do verdadeiro investidor. E eu completaria a frase, se ele me permitisse, dizendo que a volatilidade também é o pior inimigo do mão de alface. Dessas cinco empresas aqui, algumas bem focadas em dividendos, outras olhando um pouco mais para crescimento. Só que, como eu disse, são ações que eu considero baratas. Eu sei que se as empresas seguirem dando lucro, crescendo, tendo bons resultados, ganhando mercado, market share são empresas que vão me pagar bons dividendos lá na frente, entendeu? A primeira da lista é Banco do Brasil BBAS3. Eu não vou entrar muito em detalhes técnicos aqui de Banco do Brasil nesse vídeo. Eu falo disso em outros vídeos aqui do canal. Quem me acompanha sabe que eu considero uma ação muito barata nesse momento. Eu acho que a empresa está muito barata mesmo, olhando pelos múltiplos fica bem nítido que o Banco do Brasil está mais descontado em relação aos concorrentes, aos grandes bancos. E por que eu acho que está barata? Por causa dos múltiplos e porque está caindo? Claro que não, né? Tem muita ação que está caindo, que está ficando mais cara, inclusive, se você for analisar direitinho, por conta dos fundamentos de algumas empresas que também estão se deteriorando. Mas no caso de Banco do Brasil, as perspectivas de resultados permanecem sólidas, a carteira de crédito do banco está crescendo. Um aplicativo muito bem avaliado, segundo a pesquisa de satisfação, os resultados que ele divulga ali, mas eu perguntei para muitas pessoas que utilizam o aplicativo do Banco do Brasil. Eu não uso, mas perguntei para muita gente que usa, o que eles achavam. Tem gente que usa aplicativo de Nubank, bancos digitais ali, e que me disse que o aplicativo do banco não deixa em nada a desejar. Forte no agronegócio, o Banco do Brasil vem expandindo a carteira de crédito nesse segmento, margem financeira crescendo, agronegócio é um dos motores da economia brasileira, o PIB vive patinando e o PIB do agronegócio vem crescendo sempre ali acima da média. E o que acontece agora, na minha opinião, é que esse desempenho negativo das ações recentemente é causado por preocupações que não têm nada a ver com as atividades operacionais do banco. Pelo fato de ser um banco estatal, próximo de ano de eleição, essas coisas ali, o mercado fica muito cético e com medinho do Banco do Brasil. E às vezes tem até razão, a margem financeira, como eu disse, vem crescendo, carteira de crédito crescendo, qualidade do crédito também muito boa, o banco está bem provisionado, mesmo sendo estatal, tendo mais dificuldade na agilidade ali para reduzir custos e despesas. Ele vem reduzindo, na medida do possível, despesas, cortando custos, e tudo isso se reflete no lucro do banco, que no último trimestre foi o que mais surpreendeu o mercado. O banco lucrou R$13,8 bilhões em 2020 e deve lucrar seus R$19 bilhões em 2021. É tomada muito forte nos lucros. Na minha opinião, ele está descontado nesse momento, sigo comprando. A expectativa é de que o dividend yield possa chegar em 2021 a 8,5%, 9% até. E para 2022, o yield on cost do banco pode passar de 10%, 11% até mais, tanto por conta de resultados melhores ou caso o banco decida aumentar o payout. A próxima ação da lista é Sul América, Sul A11. Essa aqui é uma das ações mais descontadas do setor financeiro nesse momento, na minha opinião. A empresa é uma seguradora que atua basicamente no segmento de saúde, vida, previdência, segmentos promissores, principalmente o segmento de planos de saúde e odontológicos, que são subpenetrados aqui no Brasil. Olhando para o crescimento que a empresa teve nos últimos anos, no segmento de saúde principalmente, foi um crescimento acima da média do mercado. Esse segmento é o foco da empresa hoje. Ela já provou que entende muito bem e sabe alocar capital de forma eficiente. Vem crescendo tanto organicamente quanto através de aquisições. No segmento de saúde, ela cresce acima do mercado, como eu disse, e com ganho de market share orgânico, o que é muito positivo. Basta ver na imagem aí o crescimento que ela teve e o ganho de market share nos últimos anos da empresa. A empresa vem sofrendo atualmente com a pandemia por conta do aumento da sinistralidade, isso é verdade, porém já sentiu uma melhora no último trimestre. Isso deve seguir melhorando no quarto tri e ao longo do ano que vem, com o andamento da vacinação, a pandemia ficando para trás. Aleluia. Claro que existe risco de a gente ter uma nova onda do vírus, novas variantes também, e isso poderia impactar, prejudicar ainda mais a empresa. O resultado financeiro da Sul América melhorou muito no último trimestre, nessa alta da taxa de juros. Ela é positiva para a seguradora, por isso que eu estou falando isso. Então, caso a inflação siga pressionada e o Banco Central precise subir ainda mais a Selic, ainda mais do que é esperado, a empresa consegue se beneficiar com os resultados dos investimentos, dos prêmios no mercado financeiro, uma característica geral das seguradoras. A Sul América tem um bom histórico de resultados, boas perspectivas de crescimento nos segmentos em que ela atua, pode crescer tanto de forma orgânica quanto de forma inorgânica e tem tudo para ser uma boa pagadora de dividendos na minha carteira de longo prazo. Daqui a 10, 15 anos eu espero estar colhendo ótimos frutos dessas sementes que eu estou plantando. Cada ação que você compra, cada cota de fundo imobiliário, cada investimento que você faz é uma sementinha que você está plantando, que você vai colher lá na frente. Ela pode germinar ou não, por isso é bom você saber escolher bem as suas sementes e diversificar. Na sequência aqui, a Lopar, uma empresa do setor elétrico focada no segmento de transmissão. É uma empresa que eu comecei a investir não tem muito tempo, eu tinha outras empresas há mais tempo nesse setor. Se eu não me engano, foi a última empresa do setor que eu comprei junto com a Coppel, que é outra ação que poderia perfeitamente estar nessa lista aqui. A Lopar é uma holding do setor elétrico que possui operações em transmissão e geração de energia elétrica. Foca mais em transmissão, como eu falei aqui principalmente. Pouca gente fala dela, mas é uma das maiores empresas privadas que a gente tem no setor. Então, citando aqui algumas vantagens competitivas da empresa, a gente tem forte geração de caixa, previsibilidade de receita, os contratos de concessão do segmento de transmissão da Lopar têm duração de 30 anos, com fluxo extremamente estável, previsível de receitas. As receitas de transmissão da Lopar e de várias transmissoras não dependem do volume de energia elétrica que está sendo transmitido na rede. Elas são reajustadas também pela inflação, pelo GPM, pelo IPCA. A empresa tem experiência para identificar oportunidades para desenvolver projetos no setor de energia. A administração da empresa, para você ter uma ideia, tem em média mais de 25 anos de experiência no setor de infraestrutura no nosso país. Particularmente também no desenvolvimento de projetos Greenfield de geração e transmissão de energia elétrica. Além disso, é uma empresa que tem competitividade e consegue obter boa rentabilidade, tanto nos projetos que ela assume na totalidade, quanto por meio de parcerias estratégicas. Ela costuma se informar parceiros estratégicos com qualidades complementares às dela para o desenvolvimento de novos projetos, entendeu? Então, como a empresa atua também no segmento de geração, é preciso a gente falar que ela corre, sim, os riscos ocasionados pela crise hídrica, risco hidrológico. Na parte de transmissão, não. Esse segmento é bem mais blindado contra o cenário de faltas de chuva, baixa nos reservatórios, porque, como eu disse, as receitas de transmissão da Alupar não dependem do volume de energia elétrica transmitido na rede, entendeu? Tem também o risco da gente ter os dividendos tributados, essa questão aí, mas no caso da Alupar, esse risco também é menor. No fim das contas, isso realmente aí, se virar realidade, pelo fato de ela estar investindo e focando mais em crescimento também, não prejudica tanto. A empresa não distribui grande parte do lucro, como a Taesa, por exemplo. Por isso, com uma possível nova regra, os acionistas e a empresa, de modo geral, podem até sair beneficiados por causa do abatimento no imposto de renda e contribuição social. Atualmente, a empresa negocia por cerca de uma vez o valor patrimonial e tem uma boa rentabilidade. Vem crescendo muito receitas e lucros nos últimos anos. Muitos investidores deixam ela meio de lado pelo fato do dividend yield não ser tão atrativo aparentemente nesse momento. Você olha e fala ali, está baixo, né? Mas vale lembrar que o payout da empresa também é muito baixo. Ela distribui muito pouco do seu lucro. No futuro, com a empresa colhendo esses resultados dos investimentos aí, com a dívida sendo reduzida também, ela vai poder optar por continuar crescendo, talvez, ou por aumentar o payout e pagar uma cacetada de dividendos para os acionistas. Quem fica de olho só no dividend yield e não vê essas coisas, mas eu e você que acompanha aqui o canal, fica muito ligado nisso, a gente sabe, está sempre ligado. E analisando mais profundamente as empresas, para não investir com base em premissas erradas, fazer coisa feia aí. No momento, eu tenho dado preferência para alupar no setor elétrico. Eu tenho Taesa também, que é uma excelente empresa, uma ótima empresa, mas a alupar está mais barata e faz mais sentido para mim agora. Antes de falar sobre a ação de crescimento que eu prometi no final, vamos falar sobre uma empresa do setor de saneamento, que vocês já devem saber. E comenta aqui embaixo, hashtag viver de renda, só para eu saber quem ficou até aqui nesse vídeo. Se você ficou até aqui é porque você sabe muito bem onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, e você vai alcançar, eu tenho muita certeza disso. E vocês já devem imaginar que eu estou falando da Sanepar aqui, muita gente gosta, outros nem tanto. As cotações da Sanepar estão caindo, sofrendo muito ali na Bolsa de Valores. Grande parte do mercado atribui essa queda ao cenário de crise hídrica que a empresa vem enfrentando. O controlador da empresa é o governo do estado do Paraná. As ações mais negociadas são Sapri 4 e Sapri 11, é uma das empresas com o maior número de investidores de pessoa física da Bolsa de Valores. É preciso a gente falar isso. Algumas coisas me chamam muita atenção nessa ação aqui. E eu vou falar agora. PVP, que relaciona preço e valor patrimonial, vem caindo, está muito baixo, ao mesmo tempo em que o valor patrimonial por ação está subindo. O valor patrimonial por ação é mais de R$5,00, e ela está sendo negociada por menos de R$4,00. Já chegou a bater R$3,72 algumas vezes ali. O P sobre L da empresa, abaixo de R$5,00, traz para a gente um Earning Yield de mais de 20%. O Dividend Yield também pode ser considerado interessante, mesmo com um payout bem reduzido. Ela diminuiu o payout nos últimos anos, para casa de 30% ali. E caso ela volte a distribuir um percentual maior desse lucro, com certeza os dividendos vão aumentar. Caso contrário, a empresa está investindo, está investindo para o crescimento, está fazendo investimentos, cumprindo com os cronogramas, está até adiantando alguns investimentos, é preciso falar. A Sanepar tem um número grande de investidores, pessoa física, como eu falei, e um percentual significativo de ações estão alugadas. Isso pode estar pressionando as ações nesse cenário de muita incerteza e especulação com relação aos riscos políticos, mas essa é apenas a minha opinião. Eu comprei ações da Sanepar recentemente. Tem uma posição na empresa que me deixa, ao mesmo tempo, confiante e confortável com os riscos, pois eles existem. Não dá para achar que está barato e pronto, é só comprar e correr para o abraço na certeza. É renda variável. E a última ação da lista que eu prometi com potencial de crescimento é Soja 3 Boa Safra. É uma empresa que vende sementes de soja para os produtores, uma empresa que tem boa rentabilidade, está investindo bastante, ela já deve colher os resultados de alguns investimentos muito em breve, está construindo, ampliando novas fábricas, pode fazer aquisições também, e está capitalizada. O Brasil é um dos países que tem mais potencial para crescer nesse mercado de soja no mundo. Os resultados da empresa são mais ligados também à exportação, mercado internacional, global, e nos próximos anos deve entregar crescimento sim. Ela pode também ganhar muito market share aqui no Brasil, é isso que ela espera fazer, inclusive. E essa empresa vem buscando crescimento aliado à rentabilidade, que são características interessantes e está sendo negociada com múltiplos atrativos. Para empresas com essas características, é claro, ações assim, normalmente com essas características, são negociadas com múltiplos mais esticados. Os riscos de se investir nela é justamente o risco da execução dos projetos que a empresa pretende entregar, esse crescimento dela depende da execução desses projetos, da expansão da empresa, e obviamente existem riscos, se fosse tão simples assim, qualquer empresa faria. E também depende da qualidade e eficiência dos gestores na alocação de capital, principalmente quando eles forem fazer novas aquisições. Não adianta nada fazer a aquisição pagando o preço que for ali, muito caro. Poucas empresas conseguem realmente pagar múltiplos interessantes, justos, quando estão negociando aquisições, fusões, para conseguir gerar valor de forma inorgânica. Esses são os riscos da empresa, na minha opinião, no médio e longo prazo. Ela tem tudo para crescer, tem também o risco da oscilação do preço da soja, como eu invisto nela para o longo prazo. Isso daí não me afeta tanto, mesmo que as cotações sofram com baixas no ciclo da soja, isso para mim não é problema, porque o meu objetivo é manter as ações por muito mais tempo. E claro, que eu já investi em ações, já perdi dinheiro quando eu comecei, errei em algumas empresas, acabei perdendo dinheiro, no começo errar pequeno. é até bom, faz a gente aprender, mas um dos maiores erros que eu tive como investidor foi numa empresa que eu tinha convicção de que era um excelente investimento. Estudei a empresa realmente ali, fui a fundo, eu olhava e falava, meu Deus, gente, está claro aqui que essa empresa tem um potencial absurdo, está barato, o mercado não viu isso ainda aqui, será? É claro que a gente tem vários vieses envolvidos ali, a gente precisa se proteger disso, né? Mas eu realmente me debrucei, estudei ali, vi que tinha potencial, só que eu não tive coragem para investir, não um capital significativo na empresa. Eu coloquei muito pouco na época. É claro que eu sempre falei aqui que é interessante começar aos poucos, e eu ainda acho isso, eu defendo isso, mas eu comecei aos poucos e fui esperando para ver se realmente a minha tese ia se consolidando, acabei que eu não continuei aportando como eu deveria, porque as ações não andavam, eu poderia ter feito novos aportes ali, não fiz, e do nada simplesmente explodiu. Eu vi aquela rentabilidade altíssima nessa empresa na minha carteira, só que rentabilidade alta com pouco capital investido é igual olho azul em gente feia e não faz diferença quase nenhuma. Eu poderia ter ganhado muito mais nela, respeitando inclusive a alocação que eu tinha definido como objetivo ali, mas fiquei com medo de aportar mais. Depois que ela explodiu, que ela subiu para cacete, eu também não me senti confortável mais para investir por aquele preço. E com a boa safra eu pretendo não cometer esse erro, eu estou investindo, já tenho uma posição interessante nela e vou aumentar ao longo dos anos. É claro que eu posso estar errado, não vou também colocar tudo que eu tenho nela de forma alguma, eu posso estar errado, sim. É investimento, tem risco sempre, mas errar por omissão, por medo de investir quando a gente tem convicção, eu não erro mais. Por isso eu sempre respeito ali a alocação e diversificação para se der medo eu não me ferrar demais. Deixando claro mais uma vez, que não se trata de recomendação de investimento. Se gostou deixa o like, se inscreve aqui no canal que eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!